Subiu para 19 o número de mortes após as fortes chuvas do Espírito Santo, sendo 17 em Mimoso do Sul e duas mortes em Apiacá. Ao todo, mais de 7.200 pessoas estão desalojadas e 411 desabrigadas, isto é, perderam o imóvel ou foram encaminhadas a abrigos públicos no Estado. O município mais atingido é Mimoso do Sul. Veja mais na reportagem. As imagens impressionam. A água tomou conta da rua. A correnteza foi tão forte que chegou a arrastar o carro do corpo de bombeiros. Casas ficaram submersas. Nessa imagem, é possível ver apenas o telhado de uma delas. Nesse registro, pessoas que arriscam com água acima do joelho. Casas ficaram inundadas em cidades do sul do Espírito Santo. Moradores acumularam prejuízos. Na cidade de Apiacá, casas ficaram completamente destruídas. Nessa rua, até o asfalto foi levado pela enxurrada. Próximo dali, em Mimoso do Sul, cidade mais atingida, esse morador mostra a quantidade de água nas ruas. Comerciantes precisaram tirar água das lojas, Enquanto outras pessoas se organizavam para fazer a distribuição de alimentos. O governador do estado, Renato Casagrande, esteve nas cidades mais atingidas. 14 cidades já decretaram estado de emergência por causa das fortes chuvas. 19 pessoas já morreram em todo o estado. 17 em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá. 6 pessoas ainda estão desaparecidas. Ao todo, 7 mil pessoas estão desalojadas. Ou seja, estão na casa de amigos ou parentes. E mais 400 pessoas estão em abrigos públicos. Nas redes sociais, o prefeito de Mimoso do Sul fez um apelo à população. Gente, eu estou no centro da cidade. Muitas pessoas estão me ligando e querendo entrar na cidade para trazer uma coisa e trazer outra. O que vai entrar na cidade é só as marmitas de imediato e combustível, remédios, esse tipo de coisa. As coisas que são de maior urgência. Maquinário também tem que entrar. Agora tem muita gente que está vindo à cidade para ver uma situação, para ver um parente, esse tipo de coisa. Vamos amenizar essa situação, que está tudo parado. As ambulâncias não conseguem parar na cidade, não conseguem chegar para socorrer as pessoas. Os carros estão sem conseguir limpar a cidade. Está um caos absurdo, está difícil de organizar. Então tem que ter paciência às pessoas. As pessoas que quiserem vir ajudar de forma na enxada, então deixar seus carros mais afastados para poder entrar na cidade, para poder ajudar com a cidade. Todo mundo tem que conseguir fazer nada na cidade, tudo parado na cidade.